Eu gostaria de fazer uma apresentação sobre o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O IMPA é um centro de excelência comprometido com o desenvolvimento da matemática em todo o país. A sua missão é nacional. Ele não possui uma graduação. Ele é um centro de pós-graduação com uma forte conexão internacional. Está localizado no Rio de Janeiro, mergulhado na floresta da Tijuca. Estou me permitindo colocar essa última linha, uma linha de carioquice, mas vocês vão entender o porquê disso. A instituição foi criada em 1952 como um instituto do CNPq. Consequentemente, já tem 62 anos de existência. Teve diversos formatos administrativos, mas a partir de 2001, o IMPA é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia mediante um contrato de gestão. Na realidade, já foram celebrados três contratos de gestão que estão listados aí, todos de longo prazo. e o IMPA tem recebido, ficou muito notório nas últimas semanas, como disse o Luiz, por causa da medalha Fields, que um dos nossos pesquisadores ganhou, que além disso foi aluno do IMPA, é aluno do IMPA, doutorado no IMPA, e um aluno muito brilhante. Evidentemente, os méritos do Arthur Ávila são o prêmio por ele recebido, em reconhecimento ao mérito pessoal, uma trajetória extraordinária de matemática, mas, ao mesmo tempo, esse prêmio não está desvinculado, ele é coerente com a situação atual da matemática no IMPA, uma instituição que está indo muito bem. Então, em particular, no Congresso Internacional de Matemáticos, em que se concedeu essa medalha Fields, ao Arthur Ávila, foram também convidados para palestrar, oferecer palestras nesse Congresso, quatro matemáticos brasileiros, o que é uma honra muito especial, uma distinção especial. A única instituição que teve mais matemáticos palestrando nesse Congresso foi Stanford, com cinco matemáticos, o IMPA, o Brasil teve quatro, todos no IMPA. E, na realidade, na história desse Congresso, que é o maior Congresso de Matemática do Mundo, foram 18 vezes que participaram brasileiros palestrando nesse Congresso, 18 brasileiros, 17 foram do IMPA. Um outro índice de desempenho da instituição, vocês podem ver aí. Essas são as publicações com a média de impacto medida por dois índices, o ISI e o Malt Science Net. São índices diferentes do impacto das publicações. Aqui é o número de pesquisadores da instituição. Este aqui é de 2012, porque esses índices se medem sempre com alguns anos de diferença. O IMPA, naquela época, tinha 46 pesquisadores, e a média de publicação, segundo o ISI, estava em um CT1, semelhante a Berkeley, acima de Cambridge, semelhante ao MIT, e bem acima da USP, por exemplo. Nós temos aqui, distinguindo-se Princeton e também Harvard, mas nesse mais Science Net, neste índice, nós temos o IMPA com 1,46, semelhante a Berkeley, e também semelhante a Harvard, nessa medida, acima de Cambridge. Então, é uma instituição, o IMPA é uma instituição que tem se destacado em várias métricas do desempenho. A governança do IMPA, como uma organização social, ela tem um órgão deliberativo maior, que é o Conselho de Administração, que tem dez membros que estão representando essas instituições que vocês veem listadas aí. apenas dois pesquisadores do IMPA, como representantes dos pesquisadores, e mais dois que são escolhidos pelo próprio Conselho. Os assuntos acadêmicos da instituição são debatidos, são deliberados por um Conselho Técnico-Científico formado por nove matemáticos e um físico. O IMPA opera com um plano de metas e esse plano de metas é fiscalizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com parâmetros que medem o desempenho da instituição. A nossa política de contratação de pesquisadores e a carreira, ela está baseada numa autonomia total na contratação de pesquisadores. nós temos o contrato prevê um certo número de contratações por ano. Essas contratações são feitas em concursos internacionais, não existem provas, são somente concursos de títulos e cartas de avaliação de eminentes matemáticos do exterior. Os jovens pesquisadores, normalmente entre 28 e 32 anos de idade, são contratados em caráter de tenure track durante um período de quatro anos pela CLT. A progressão na carreira se faz também por um meio de avaliação externa, pelo menos são nove níveis em pelo menos três ocasiões para passar de um nível a outro e para passar ao nível máximo de titular, se requer também carta de avaliação de especialistas do exterior sobre os candidatos. É um sistema bastante semelhante ao sistema americano. Independentemente da estrutura que colocamos aqui em discussão as conveniências ou não do modelo de organização social, o fato de que esse tipo de governança tem trazido como consequência para o IMPA agilidade administrativa por causa da autonomia completa da administração de recursos e também pelas facilidades em se fazer editais que não necessariamente utilizam a lei 866. ao mesmo tempo o fato relevante que é que o conselho de administração é formado por representantes da sociedade que não são do IMPA são 8 pelo menos que não são do IMPA são 8 membros que não são do IMPA e que tem trazido para a instituição uma visão diferente que tem influenciado os rumos que a instituição tem tomado por exemplo nos primeiros anos da implantação da organização social era evidente em mais de uma ocasião o interesse do conselho de administração de que o IMPA sendo uma instituição de elite e sendo uma instituição de pós-graduação também se preocupasse com os problemas graves que a educação especialmente em matemática nas escolas públicas o país sofre foi daí eu diria que esse é o arcabouço formal de onde nasceu a Olimpíada Brasileira em Matemática das Escolas Públicas que é uma atividade coordenada pelo IMPA realizada pelo IMPA e que engloba a participação de praticamente 20 milhões de estudantes em todo o país todo ano por outro lado a renovação algo que é essencial para uma instituição científica no caso o IMPA é a renovação do seu quadro científico e essa renovação pode ser planejada de maneira adequada prevista em contratos de gestão de longo prazo dessa maneira o IMPA desde o ano 2000 até agora incrementou seu corpo científico em 50% passou de 32 matemáticos para 48 é uma média de 2 contratações por ano todas elas planejadas de acordo aos planos estratégicos da instituição também permite fazer uma abertura de vagas quando o mercado assim o está oferecendo por exemplo no ano passado foram contratados dois jovens matemáticos foram oferecidas duas vagas de matemáticos no IMPA em nível internacional esse concurso para esse concurso apareceram 100 candidatos desses 100 candidatos 12 brasileiros apenas 12 americanos 10 franceses 10 russos e por aí vai desses 100 foram escolhidos finalmente após uma seleção muito rigorosa um matemático francês que também é do CNRS o Iver Lacan um probabilista de 28 anos de idade muito brilhante e um alemão o Oliver Lorscheid que é especialista em teoria em números muito bem por outro lado o modelo tem permitido doações do setor privado as quais estão muito diversificadas e estão ganhando papel cada vez mais importante para a instituição o IMPA tem 48 pesquisadores nós recebemos mais de 700 visitas mês de pesquisadores por ano esse índice é calculado o número de dias dos visitantes dividido por 30 dá o número de meses de visitantes se você supõe que são 10 meses de trabalho por ano isso equivale a 70 matemáticos visitantes no IMPA por ano como se fossem permanentes para um corpo de 48 pesquisadores esse é um índice bem elevado e se se leva ainda em consideração de que uma condição sem equanão é de que todo visitante tem que ter alguma relação com algum pesquisador do IMPA então esse é um número bastante elevado a mobilidade dos nossos pesquisadores é também muito grande nós temos permitimos até 90 dias por ano para viagens ao exterior para trabalhos de pesquisa e a cada cinco anos é possível tirar um ano sabático sem perda do salário então isso torna a carreira também muito atrativa finalmente o IMPA é a única instituição brasileira que é uma unidade mista internacional do CNRS o que nos dá uma série de privilégios em relação ao sistema francês o IMPA tem 170 estudantes de pós-graduação entre mestrado e doutorado dos quais em torno de 100 alunos de doutorado e forma 20 doutores por ano a distribuição dos doutores já formados que são mais de 400 está mostrada nessa pizza em que vocês podem ver que a grande maioria dois terços estão no Brasil aliás três quartos estão no Brasil e um quarto em países sobretudo países da América Latina o IMPA também é uma instituição que se preocupa em disseminar a matemática e o faz por muitos meios é responsável por uma produção de uma literatura matemática brasileira bastante abundante existem também programas de treinamento para professores no ensino médio e programas de busca de talentos entre elas as olimpíadas de matemática que tomam duas formas uma das quais é a olimpíada de matemática das escolas públicas e a outra a olimpíada brasileira de matemática a qual seleciona os estudantes que vão que vão participar como representantes do Brasil em competições internacionais a olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas é um programa de uma inserção social extraordinária são aproximadamente 20 milhões de estudantes que participam de praticamente todos os municípios do Brasil em uma faixa etária de 10 a 16 anos de idade este programa está aos poucos transformando-se em um grande programa institucional do qual vou falar daqui a pouco ele deu ao IMPA uma visibilidade enorme por causa da sua dimensão e do seu impacto social esta aqui é por exemplo uma cerimônia de premiação dos medalhistas de ouro feitas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro esta é a Olimpíada de 2011 e no ano passado houve uma cerimônia de entrega de prêmios em que eu coloquei essa foto para dar uma ideia da visibilidade da instituição nessa Olimpíada em que temos a Presidente da República Ministro de Ciência e Tecnologia de Educação Governador de Estado etc bom finalmente a medalha Fields que foi concedida este ano a um matemático do IMPA é uma atoruação de um trabalho espetacular do Arthur Avila deu enorme teve enorme repercussão também na mídia brasileira esta é a foto do Arthur e esta é a capa da revista Isto É em que o Brasil pela primeira vez recebe através do Arthur um prêmio dessa categoria muito bem o IMPA a matemática brasileira ela está muito bem cotada em termos internacionais ela é bastante madura como ciência cultivada aqui no Brasil o Brasil ocupa o grupo 4 numa classificação que vai de 1 a 5 feito de maneira estratégica com áreas escolhidas programadas e não existem mecanismos adequados nas universidades brasileiras para fazer isso os mecanismos do Estado existem no IMPA e o IMPA tem uma missão nacional então é papel do IMPA e isso é reconhecido por todos nós na nossa instituição de que é preciso fazer um trabalho de colaboração com as universidades brasileiras de maneira a promover através do IMPA e em colaboração com elas uma disseminação das áreas uma diversificação das áreas da matemática no país programas nessa direção estão sendo já debatidos internamente o segundo ponto é de que com essa transformação do IMPA numa instituição que não somente cultiva a pesquisa mas que ao mesmo tempo estimula programas vinculados à educação especialmente a resolver os problemas da educação brasileira na área da matemática cabe dizer aliás de que o IMPA não participa disso diretamente através dos seus pesquisadores mas o IMPA tem um poder de convocação no país que permite congregar as pessoas em torno de problemas nacionais nesse sentido a Olimpíada da Matemática está se transformando num programa educacional de grande dimensão então em particular só para dar uma ideia para vocês está em produção o Portal da Matemática que é um programa de videofilmes de 10 minutos a 15 minutos de duração sobre todos os temas da matemática entre o sexto ano e o ensino médio já existem em produção 300 filmes até o fim do ano serão 500 filmes e até julho do ano que vem serão mil filmes esses filmes são por assunto então o estudante pode acessar um computador e pelo assunto encontrar uma aula a cargo dos melhores professores das escolas do Rio de Janeiro em que esse assunto é exposto de uma maneira impecável esse programa está tendo um impacto extraordinário já com os 300 filmes nós tivemos nos dois primeiros meses de lançamento desse programa nós tivemos 300 mil acessos em dois meses e ao mesmo tempo as melhores escolas do Rio de Janeiro ao tomar conhecimento dessa ferramenta solicitaram a nós essa autorização para estar utilizando nas escolas então isso terá um grande impacto e isso é parte de um programa que nasceu no INPA uma instituição de pesquisa mais ou menos na direção aliás diretamente na direção do que foi mencionado pelo ministro Paim ontem de que a pós-graduação pode ajudar a educação na escola um outro projeto nessa direção é a construção e posta em marcha de um museu da matemática em colaboração com o SESI Serviço Social da Indústria nós vamos ter um prédio exclusivamente dedicado a um museu da matemática chamado Casa da Matemática na Barra da Tijuca ocupando que permitirá uma exposição de 2 mil a 4 mil metros quadrados de matemática o conteúdo dessas exposições está a cargo do INPA então são projetos que estão nascendo e que vinculam a instituição com a educação na escola então é normal prever-se de que dentro do INPA haverá uma organização que no futuro venha a coordenar essas atividades já destinadas a melhorar o ensino na escola para essas para conseguir essas para chegar a conseguir esses objetivos o primeiro problema que o INPA está lidando é o problema de espaço e é nesse sentido que recentemente afortunadamente o INPA recebeu uma doação de um terreno que poderá que ajudará sem dúvida ampliar a expandir as suas atividades que fica ao lado do terreno do INPA este terreno que está aqui que vocês podem ver é o terreno do INPA esse é o prédio do INPA esse outro terreno que está aqui foi doado recentemente ao INPA pela família Marinho da Rede Globo isso permitirá então garantir um futuro brilhante para a instituição muito obrigado o tema desse painel desafios para a educação superior no Brasil o tema a relação da palestra do César com esse tema é óbvia embora estivesse implícita quer dizer o desafio implícito é ter outras instituições no Brasil que se aproximem do que o INPA tem feito da forma da flexibilidade e da excelência do INPA esse é o desafio implícito na palestra do César então ele deu o recado Cury hein vamos para os explícitos desafios muito bem sobrou alguma coisa para usar você fez o carro olha lá tem as minhas contas bom bom dia a todos a todas é um prazer um prazer imenso estar aqui eu agradeço ao senhor Jacob o senhor Luiz o convite ao Conselho da Ação da Educação como vocês já sabem eu vou falar em português em homenagem ao meu amigo Bruce e para ampliar a cooperação linguística entre países também acho que é muito importante seja pela letra seja pela fala mas o Conselho da Ação da Educação é um órgão do Estado brasileiro ele é organizado a partir de indicações das sociedades científicas educacionais etc e os seus membros são nomeados por decreto da presidência da república portanto é um órgão também deliberativo que constrói políticas resolve acerca de políticas e delibera acerca do processo de expansão em cooperação como Ministério da Educação que executa as deliberações do Conselho Nacional da Educação trabalhamos de forma independente porém de forma muito articular como Ministério da Educação muito bem bom eu vou tratar rapidamente desses três pontos a partir da questão das políticas públicas da educação superior que é o nosso principal problema vou tentar ser breve vou fazer uma exposição tentando também apresentar para vocês pelo tempo alguns dados da expansão recente no Brasil o censo de educação superior referente a 2013 foi anunciado há duas semanas pelo Ministério da Educação e eu trouxe os dados aqui para a gente também compartilhar alguma materialidade desse processo começar com a expansão para a gente enxergar nos dados bom vou tratar desses quatro temas basicamente a questão das concentrações que a expansão da educação brasileira gera a baixa interação internacional no caso da expansão como o Naumar estava se referindo talvez tenha sido a isso é uma expansão com a qual sem nenhuma interação internacional ela ocorre a partir do processo de avaliação por demanda das instituições com baixa interferência também da política pública no que significa o estilo da expansão para quem mais precisa para que região mais precisa a gente vai ver isso aqui pelos dados eu vou passar aqui aqui um dado geral da expansão eu transformei várias tabelas nesse quadro só aliás fui mudando a minha palestra na medida que foram acontecendo as outras a última aqui eu tive que mudar quase toda a palestra porque ela tudo que eu ia falar ela tinha que acabar de dizer mas o que é muito bom portanto esse é o quadro das matrículas esse é o quadro atual esse é o quadro de 2012 nós temos essa concentração nas vias públicas de 26% das matrículas nas privadas 74% essa distribuição essa distribuição equivale também ao número de instituições e ao número de cursos mais ou menos acompanha essa distribuição muita concentração no processo de expansão brasileira é 8% no norte era 8% ano passado 7% no retrasado 7% no anterior quer dizer é um dado que é difícil mudar a não ser na região nordeste que está há um crescimento visível era 18% ano passado passou para 20% em detrimento da centro-oeste que vem caindo era 11% passou para 9% a região sudeste mantém 46% 47% 47% a região sul também já se percebe que a região nordeste avança tem um ritmo de expansão maior que a região sul do país é importante a gente destacar no processo de expansão as modalidades cursos e presenciais EAD por que eu estou destacando modalidade EAD educação à distância é uma forma muito relevante no processo de expansão porque ele agrega muita a escala é absurda um curso de EAD pode ter mil, dois mil alunos um curso presencial pode ter 100 alunos no máximo em situações especiais um curso de presencial que tem 50 40 alunos no Brasil em média um curso de EAD tem 1.500 em média portanto a expansão da educação à distância representa um fator relevante no processo de ampliação das matrículas no país ainda temos a educação à distância representando um crescimento esse ano menor que o ano passado ela cresceu 12% no ano passado cresceu 3.6% esse ano ela expandiu o curso presencial 3.1% no ano passado expandiu 3.9% esse ano ela representa 16% das matrículas enquanto o presencial 84% no ano passado esse ano a EAD representa 13.4% das matrículas e os cursos presenciais 86.6% mas de 2002 a 2011 a educação à distância cresceu 2.800% no Brasil óbvio que partiu de uma base quase zero em 2002 mas de qualquer maneira esse é um ritmo bastante expressivo na expansão e aqui tem um detalhe que deve ser comentado a educação à distância se expande muito mais pelo olhar do interesse do negócio do setor privado do que propriamente da política pública que orienta a distribuição das matrículas a gente vê que o crescimento da EAD impactou muito pouco as matrículas nas regiões nas regiões aqui norte esse dado aqui foi muito pouco impactado por esse crescimento da EAD o que significa um absurdo porque a EAD é justamente para você alcançar a inclusão em regiões onde os cursos presenciais têm difícil acesso no entanto a EAD concentra suas matrículas na região sudeste o que representa evidentemente uma disfunção da política ou ausência absoluta na política pública de educação superior a EAD é portanto uma expectativa de negócio pelo baixo investimento e alto retorno em relação a matrículas pagas pelo lado das instituições privadas e pelo lado das instituições públicas ela representa um problema porque o Estado manda as instituições públicas fazerem a EAD para cobrir pelo menos a matrícula em programas de formação de professores etc. em regiões mais distantes e para a instituição pública isso é um problema porque há sempre uma divergência em relação a qualidade a funcionalidade não entra na governança do setor público a EAD não entra na governança é o Naumar pode confirmar que viveu essa experiência a EAD é uma filha digamos assim pouco honrada do setor público e é um grande espaço de negócio para o setor privado portanto a EAD que é um instrumento absolutamente relevante de expansão porque atrai novas tecnologias induz novas tecnologias para os cursos presenciais pode ser uma ferramenta importantíssima no processo de aprendizado no ordenamento de conteúdos na sua atualização pelas tecnologias que impõem que embarcam no processo de EAD acaba significando apenas um instrumento de expansão ou mercantil financeiro ou problemático como é o caso das públicas e isso é muito ruim para o país justamente porque a gente vai ver depois as metas o ministro já apontou aqui as metas do plano nacional de educação é praticamente dobrar as matrículas em 10 anos bom aqui eu fiz um destaque da questão dos concluintes vocês percebem que na medida que há expansão há também uma não expansão dos concluintes está certo? quer dizer de 2012 para 2013 nós diminuímos os concluintes nessa faixa aqui em AD nós tivemos menos concluintes no presencial menos concluintes e no total esse percentual de concluintes negativo em relação quer dizer o censo na sua educação evidentemente a empresa dá muito mais valor para a expansão de matrículas mas dá pouco valor está certo? para os problemas que a expansão contém por exemplo a ausência de qualificação do egresso a dispersão profissional no caso da engenharia é mais de um terço engenheiros formados que não trabalham na sua área de atuação está certo? e a evasão que é em média no país 60% dos cursos de graduação considerando pública privada etc posso abrir por curso mas não vai dar tempo no caso da engenharia quase 40% o senhor volta por aqui pode confirmar está em torno de 40% um dado a abenjo do início desse ano em média portanto a expansão no país significa também novas matrículas mas baixo sucesso no processo de conclusão além da desistência natural causada pela evasão no entanto aqui a gente vê que o número de concluentes acompanha em percentual acompanha em percentual porque há uma evasão estruturada aqui de 60% que perpassa toda a oferta um outro aspecto interessante da expansão é este que nós estamos vendo aqui nós temos 8% das instituições brasileiras são organizadas como universidade no entanto essas 8% universitárias tem 53% das matrículas é uma outra concentração a professora ajuda indicou a necessidade da diversidade essa diversidade no contexto da descrição das políticas de educação superior do Brasil pós edição da última lei de redirigência de base da educação nacional foi em 96 foi diversificar o sistema ampliar o número de faculdades de institutos criou a figura do centro universitário que é uma figura que permitiria a expansão da graduação de qualidade sem necessariamente se construir modelos de pesquisa mais sofisticados resguardando a universidade portanto da pressão para a expansão com o sacrifício da pesquisa e da extensão mas no entanto isso não acontece isso aqui obviamente é explicado por uma série de autonomias que a universidade tem em se expandir mas também representa uma ausência da gestão da política pública no processo de expansão é algo que vai acontecendo na medida da descrição do passado e não na medida dos desafios que nós temos para frente esse tipo de expansão não faz bem para o país aqui é só para demonstrar na pizza já acabei de dizer muito bem uma outra um outro aspecto da expansão da educação superior é justamente no que diz respeito às áreas aqui as maiores matrítulos estão concentradas em administração direito e pedagogia se a gente atribuir aqui também comunicação social etc nós vamos contar 40% das matrículas nas ciências sociais aplicadas nesses cursos nesses cursos quer dizer uma expansão que concentra região concentra organização acadêmica e concentra áreas e a maioria desses cursos estão ofertados em regiões de autodinamismo econômico que precisa de um perfil profissional diverso mas nem as instituições assumem essa necessidade está certo e nem os responsáveis da política pública nós eu por exemplo conseguimos fazer a política adequada para atingir essa necessidade aqui vocês podem ver as matrículas estão organizadas por áreas engenharia aqui representa o total de matrículas certo mas significa tem mais um aqui aqui nós temos o total de matrículas aqui o total de ingressantes aqui o total de concluintes as engenharias estão em quarto lugar elas estavam em quarto lugar ano passado estavam em quinto no retrasado mas tem dificuldade muito embora elas pode-se ver aqui elas são uma das áreas que mais crescem as engenharias em relação a ingressantes cresceram mais do que o direito no entanto esse crescimento não é suficiente porque ele é espontâneo ele depende de uma sensação da população em relação ao emprego ele não depende de uma política consistente que atraia e que gere recursos humanos para também gerar empregos e gerar espaços econômicos novos para absorção dos recursos humanos quer dizer isso é uma decorrente naturalmente as engenharias vão crescendo mas não conseguem se deslocar aqui do quarto lugar e ela ocupa o quarto em todos matrículas ingressantes e concluídas aqui é uma ideia geral das matrículas comparada na área de ciências sociais negócio de direito na área de educação na área de saúde na área de engenharia 2012 em cima 2013 embaixo vocês veem que a engenharia cresceu aqui dá para ver claramente o crescimento da engenharia expressivo nesse último ano mas ainda em quarto lugar aqui é um quadro geral dos dados da educação superior eu coloquei esse para reforçar o lado da pós-graduação do Instituto Senso nós chegamos a 200 mil matrículas que não significou um grande avanço para a ação no passado mas significa um avanço incremental importante nos últimos 10 anos quase mais de 100% parece que o ministro ontem também citou esse dado e aqui uma outra concentração que é de competência nós não conseguimos mudar esse quadro nós temos doutor crescente na região sudeste e temos no Brasil comandado pela região sudeste e temos doutores crescendo bem mais timidamente na região norte ou seja a expansão também tem grandes dificuldades eu pus o Brasil e norte para comparar mas poderia ter por sudeste e norte eu ia por sudeste mas me atrapalhei na hora mas o fato é que a região sudeste representa um crescimento que chega a uma concentração de 40% enquanto a região norte tem a metade disso no processo de expansão é natural as matrículas crescem menos também a menos concentração quanto menos concentração de competência nas regiões norte menos matrícula vai ter porque você não consegue montar um curso sem competência gerada nas regiões se as boas universidades públicas não detêm recursos humanos adequados para suprir novas iniciativas de programas cursos instituições da região norte vai ser difícil montar importar professores uma hora para outra da região sudeste para a região norte é uma questão também difícil que deve ser avaliada e deve ser demonstrada a partir do esforço de política pública para que a gente consiga mudar esse quadro eu quero só fazer um exemplo aqui rápido você vai me dando um negócio de tempo que eu sou um exemplo rápido é o seguinte há um único exemplo gerado ano passado por iniciativa que foi iniciada numa discussão dentro do Conselho Nacional de Educação foi para o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e derivou num artigo na lei dos mais médicos o Brasil uma lei que propicia digamos assim expansão do atendimento da saúde básica no país o Conselho conseguiu transformar essa lei também no espaço para que se atualizasse as diretrizes gerais dos currículos de medicina e que também se colocasse lá que o processo expansão deveria ser por edital um edital que levasse em consideração o conjunto das competências necessárias para cada região do país onde o Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde diria nós precisamos nós precisamos de curso lá com esse tipo de perfil com esse currículo nós precisamos de curso aqui com esse tipo de curso solicitado pelo Ministério é uma ação inédita de expansão que já demonstra uma iniciativa dos órgãos públicos em tentar alterar esse quadro espontâneo do processo de expansão da Educação Superior Brasileira que de fato não contribui nada para o que o país precisa pelo contrário acaba causando mais digamos assim problema do que solução nas outras arenas que solicitam recursos humanos e que não tem recursos humanos porque a oportunidade de expansão não tem a lógica das políticas públicas não tem a lógica da infraestrutura nacional não tem a lógica da indústria e do dinamismo econômico brasileiro essa lógica é aparteada essa lógica tem que bater nas portas da Educação Superior para solicitar recursos não tem vinculação entre estratégias áreas concentração de instituição tipo pesquisa etc bom eu estou passando aqui as metas do plano nacional de educação mas aqui antes eu quero demonstrar uma situação resultante desse processo de expansão essa é cidadora em 2012 coletada por um secretário do MEC nós temos 66% hoje de municípios brasileiros sem nenhuma oferta de educação superior nenhum polozinho de AD nada é claro que são municípios menos populosos mas são de fronteira e a baixa densidade populacional é completamente corrigida pela alta necessidade de desenvolvimento regional pela alta necessidade de interiorização da educação pela situação grave que significa a estagnação econômica e a deficiência de políticas públicas sociais nessas regiões que não tem oferta adequada de recursos humanos qualificados isso é muito grave aqui é onde mais precisa desculpe aqui é onde mais precisa de educação superior está certo nas outras regiões a oferta excede a demanda a vagas sobrantes na região sudeste não é conta-se que as vagas sobrantes podem superar um milhão de vagas esse ano porque as matrículas são contadas depois elas são abandonadas não são efetivadas depois há uma evasão forte e depois há um processo de dispersão profissional do egresso e a não empregabilidade consistente portanto são vários tipos de evasão que ocorrem no país com o que convive com 66% dos seus municípios sem nenhuma oferta de educação superior eu estou fazendo trazendo problemas aqui para nós discutirmos algumas ideias depois bom uma outra questão é isso com todo esse processo com todas essas matrículas 7 milhões e 300 mil matrículas nós ainda temos uma deficiência na cobertura temos 18 18% de cobertura das matrículas de educação superior na população de 18 a 24 anos 18% é um dado muito construído na verdade eu acho que a gente tem entre 15 e 16% mas vamos deixar para o 18 certo e temos 28% nas matrículas para a população de 18 anos ou mais em geral é uma cobertura muito baixa como a gente vai ver aqui nós perdemos basicamente de todos os países latino-americanos ficamos só com Haiti abaixo de nós em relação a cobertura de matrícula então por mais que a expansão não represente uma solução relevante ela também não trouxe a cobertura necessária para nos colocar numa posição adequada em relação aos desafios quantitativos de matrícula são os dados gerais advindos do processo de expansão que é impactado também pela questão do ensino médio 50% da população está fora do ensino médio e também nós sabemos que os regressos do ensino médio do país mostram que basicamente em torno de 60% saem com graves deficiências de matemática e 70% saem com graves deficiências de língua portuguesa e aí o índice de produtividade isso tudo está relacionado ao processo educacional vou falar um pouco agora da questão da avaliação para isso eu vou voltar aqui no começo pronto todo esse processo de avaliação de expansão é coordenado para o processo da avaliação no Brasil a avaliação da educação superior é uma instituição da política pública que foi de fato incrementada a partir da LDB em 1997 eu era secretário de política de educação superior do ministério da educação na época e tive a honra de ser o primeiro a digamos assim reculamentar a LDB no que diz respeito ao processo de avaliação o processo de avaliação foi se desenvolvendo e hoje ele é um processo basicamente regulatório não se expande nada sem avaliação não se autoriza a curso sem avaliação não se credencia universidade sem avaliação não se transforma uma faculdade universidade sem avaliação tudo depende da avaliação avaliação portanto atribui a avaliação brasileira um caráter absolutamente regulatório da avaliação depende a sobrevivência da instituição não se cria um problema de educação de distância sem avaliação prévia portanto a avaliação assumiu um papel muito importante e uma responsabilidade igualmente importante a ponto de definir os estímulos e os espaços e as vontades do conjunto do sistema mas será que ela consegue ir além dos mínimos a gente vai ver que não a avaliação no Brasil ainda é fortemente sensitária agora é bom dizer que a avaliação resolveu um grande problema nosso o problema da qualidade está resolvido em relação ao mínimo não se tem curso ruim não se tem curso criminoso no país certo temos basicamente cursos funcionando em padrões mínimos de qualidade está certo e a avaliação demonstra quem está acima do padrão mínimo mas demonstra o estímulo a estar acima é outra questão avaliação no entanto é absurdência necessitária até avaliação de desempenho feito por provas nacionais em carreiras e cursos no Brasil chamado ENAD o exame nacional de desempenho estudantil da educação superior ela tem um caráter censitário porque o resultado dessas provas de desempenho acabam contando pontos para que haja um índice de avaliação institucional que sempre é adicionado aos dados do censo que são censitários e as opiniões de alunos acerca das quantidades de coisas que tem na instituição tem doutor suficiente tem mestre suficiente tem livro suficiente tem laboratório suficiente são contários censitários não se pergunta para o aluno o currículo é bom ele te emprega ele empregou você sabe o que aconteceu com o egress no de você o seu currículo é diverso você se sentiu bem estudando isso não se pergunta portanto a avaliação no Brasil tem um forte caráter censitar ela não estimula o desenvolvimento nacional e a governança ela é incapaz de estimular por quê? porque a avaliação é feita a partir de instrumentos verificados em loco por avaliadores que são capacitados e qualificados para essa missão em aplicar o instrumento e a aplicação do instrumento não considera padrões de desenvolvimento nacional padrões de atitude de governança não considera conteúdos e atualização de currículos considera quesitos gerais tipo quantidade de horas se os conteúdos são básicos mas não se vê se aquele conteúdo como falava a minha antecessora é conjuntural porque aqui nesse caso da educação superior a conjuntura deve anteceder a qualidade não se constrói qualidade sem antecedência da conjuntura sem se saber para onde se vai esse egresso para que conteúdo ele vai responder quando se formar seja na pesquisa seja em profissões não acadêmicas está certo? para que se haja alvos adequados curriculares tem que haver antecedência conjuntural e currículo portanto organização curricular organização acadêmica desprezando a conjuntura como se fossem ressortes não é possível eu vou eu vou me ferrar aqui porque eu estou bom bom a avaliação tem um forte teor regulatório de supervisão portanto ela protege a sociedade mas ela não aponta caminhos de futuro para o sistema não é? certo? a avaliação não se coaduna adequadamente com o financiamento a não ser pelos mínimos quem não tem os mínimos não pode receber programas nacionais de financiamento como bolsas gratuitas do ProUni ou financiamento estudantil mas pelos mínimos é um critério mínimo não premia não diz olha a sua instituição teve um desenvolvimento tal que você vai ter um prêmio de financiamento não há essa relação como também não há uma relação entre a graduação a avaliação institucional e a avaliação da pós-graduação e da pesquisa que é um dos grandes exemplos de êxito brasileiro a CAPES avalia o programa avalia o grupo do programa e a produção daquele grupo mas não avalia o grupo dentro da instituição e nem a instituição que abriga o grupo portanto não se avalia a agenda institucional portanto não se pergunta para a instituição qual é a agenda dela de pesquisa portanto se desvincula conjuntura necessidades regionalidade e questões digamos assim de abrangência mais ampla da sociedade do processo de avaliação portanto não há estímulo para que as instituições tenham atitudes e governanças a partir da política pública não há estímulo e é fundamental que acho e a avaliação portanto expressa quem mais precisa quem mais precisa da avaliação na minha opinião são as melhores universidades brasileiras que não sabem onde estão elas não sabem onde estão qual é o padrão de qualidade não é um indicador nacional para nenhuma delas qual é hoje o padrão de desenvolvimento da Unicamp a minha universidade não se sabe ah eu era assim estou assim mas é não todos os índices que tem na avaliação que eu sou o máximo mas se você é o máximo e tem mais 500 no máximo porque a avaliação ordena e iguala ela não diferencia o modelo da avaliação brasileira é de igualar no mínimo e fazer blocos censitários não é de diferenciação então a Unicamp e a USP não sabem onde estão do ponto de vista da avaliação externa a não ser que elas próprias promovam como política institucional avaliação e acompanhamento está certo das suas atividades o que não fazem o que não fazem não fazem uma autoavaliação consistente não declaram e não exemplificam a necessidade disso para o conjunto do sistema seria muito bom que fizesse seria muito bom que fizesse está certo eu vou encerrar falando aqui de uma questão pertinente à política pública eu vou deixar diversas apresentações para depois está certo aqui é desculpa eu sou nervoso em vez de ir para frente eu sou para trás pronto vou encerrar aqui prometo que já está certo aqui é a questão da política pública não é o que é política pública é a capacidade do Estado em primeiro lugar não atrapalhar em segundo lugar estimular em terceiro lugar abranger abranger seja as políticas internas da arena educacional seja no sentido de garantir efetividade a efetividade não se constrói sem que outras arenas coloquem a educação superior também no seu centro de necessidade e de interesse agora esse assunto vai para o interesse das arenas dependendo em primeiro lugar do estímulo da política pública a aqueles atores em conversarem com os outros atores como se conversou agora o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde não se conversa no Ministério da Educação e da infraestrutura nem dos comércios da economia não se conversa sem essa tecnologia também não conversa muito então quer dizer não há interseção de arenas como é que o resultado chega na sociedade chega por espontaneidade chega por pressão social maior ou menor se não tem pressão não chega e quem faz essa pressão os atores não fazem a arena da educação superior é constituída por instituições privadas públicas está certo basicamente e por comunidades especialistas mais fortes são as vinculadas à pedagogia e à educação esses não fazem não conseguem porque debatem entre si até a morte concorrem por espaços na arena e competem por recursos e por regulação regulação que as favoreça obviamente não a sociedade elas são a finalidade em si da política e elas demonstram para o Ministério da Educação que elas são a finalidade se o Ministério responder só a isso ele vai estar fazendo uma avaliação para o interesse das instituições não para o interesse da sociedade esse é o principal desafio atrás disso aí está evidentemente as eficiências de governança que devem ser obviamente consideradas no âmbito da ausência de políticas institucionais consistentes e adequadas mas devem ser consideradas também na ausência de estímulos externos para que ela haja eu acho que nos últimos seis meses só se ouve falar das públicas paulistas que são universidades as mais competentes e bem situadas no país da questão sindical está certo os rankings saindo nós caindo nos rankings ou crescendo menos o THE o QS soltou outro ranking a USP cresceu menos do que o ano passado está certo subiu um pouco mas subiu menos do que o ano passado bem diminuindo de ritmo caímos no ranking latino-americano e nós discutimos sindicato discutimos falta uma agenda para dar substância à governança não se sabe que pesquisa se faz ou quem faz que tipo de pesquisa não se tem um ordenamento da extensão vinculado à graduação e à pesquisa como é que se quer mudar currículo nesse processo currículo vem pronto da diretriz nacional curricular pelo MEC o conselho nacional faz uma diretriz e manda em pacote e vai a instituição vem aqui e fala o que eu tenho que fazer por favor porque ela não quer discutir ela não quer sequer aplicar as diretrizes nós tivemos que mudar as diretrizes da medicina porque as antigas não foram aplicadas pelas escolas nem públicas nem privadas as diretrizes são boas mas elas não são incompreendidas as pessoas não sabem aqui que são diretrizes elas pegam aqui como se fosse um currículo mínimo e fechado tantas horas tantas horas ninguém questiona a ausência de hora de estudo na diretriz quem está questionando não é o conselho nacional nós temos que pôr hora de estudo não só horas aulas tem uma infinidade de horas aulas 40 horas aulas por semana por curso de educação brasileira não é possível que hora que ele lê como diria um velho ministro brasileiro que dizia que escrevia muito né Luiz escrevi, escrevi, escrevi mas que hora que o senhor lê ministro porque não é possível o senhor escreve o aluno só tem aula que hora que ele estuda ele não estuda e a avaliação desse aluno é a avaliação programada pelo currículo do docente é a avaliação do docente não é a avaliação do aprendizado e nenhum reforço estímulo a produção intelectual do aluno partindo daí não há governança que possa ser construída não há governança que possa ser construída não é? a gente tem bons exemplos mas exemplos isso não é abrangência o Prata nos deu bons exemplos mas ele próprio disse que a universidade não segue e que a própria engenharia tem dificuldade de assimilar e continuar aqueles dois cursos que ele fez porque isso não é política adicional não é uma política de exemplos para isso tudo nós temos que finalmente ampliar ele se mexe na cadeira é um cremo ele olha para mim nós temos que fazer uma revisão periódica revisão periódica da agenda da educação superior transmitir isso às instituições e acrescentar isso no processo de avaliação quem não fizer essa revisão não tem boa avaliação nós temos que adequar e atualizar currículo quem não atualizar não tem boa avaliação não adianta ter um bom currículo dos anos 70 tem que ter um currículo atualizado com tecnologias de aprendizado ativas muito bem nós temos que enaltecer as diferenças do processo avaliativo e transformar quem é bom em melhor não quem é bom em igual e quem é ruim está certo tem que se preocupar em se desenvolver não é possível aqui 70% das matrículas em instituições que permanecem em três no mínimo há décadas porque não precisa de se desenvolver elas têm a licença como é que a gente avalia sem desenvolvimento como é que eu credencio uma instituição com nota alta e recredencio ela com nota baixa é isso que nós fazemos que o Conselho Nacional de Educação tem que mudar tem que acordar para essas questões e a ciência brasileira tem que apoiar tem que entender o problema para apoiar porque não adianta dizer que a autonomia é soberana autonomia é soberana em diversas coisas inclusive para dar aumento mas a autonomia tem que olhar o padrão da política externa e tem que ser usada para interferir nessa política seria muito bom que a autonomia da universidade fosse um instrumento de diálogo ativo firme e transformador com o agente governamental da política com o Estado brasileiro para que essa transformação se dê não adianta transformar três ou quatro universidades nós temos que entender o sistema nós temos que entender que as ruins tem que se comportar de outra maneira e as boas também e as boas tem que colaborar ativamente com o conjunto da política inclusive com os ruins para que elas melhorem de qualidade certo? bom finalidades eficiências a efetividade já falei da gente efetividade da política que é saber se a sociedade usa o resultado do processo educacional a gente vê que usa muito pouco apenas por espontâneas articulações novas atitudes dos atores está certo? para a governança e a questão do comando eu acho que muitos dos nossos reitores não sabem o que estão fazendo na reitoria está certo? para além do cumprimento do mandato e dos compromissos eleitorais nós temos que ter ideia de planejamento de planos de metas de avaliação e acompanhamento feito fortemente pelas instituições para que elas as melhores exemplifiquem e acrescentem ao Estado também um novo conteúdo nas suas próprias agendas desculpe Luiz muito obrigado o máximo que eu podia fazer para controlar o tempo é ficar olhando porque tem uma diferença física aqui que me impede de ir além disso mas eu agradeço a sua contribuição a contribuição do César também estamos abertos agora para perguntas que pelo andar da carruagem devem ser sucintas vezes expostas sucintas também mais ainda dois perguntas uma para o César e outra para o César excelente apresentação realmente é a Joada Coroa isso não há dúvida mas eu pergunto o seguinte você mencionou a influência da cooperação para as universidades brasileiras também de uma certa forma a minha proposta é que você não pode pensar numa medalha a campos medalha a campos que o INPA passa a professora do INPA não pode entrar mas para matemáticos brasileiros na nossa universidade isso nos estimularia um pouco a nossa e a outra procura eu já pergunto para o Cúrico é a excelência em higher education isso não devia o Centec promover não o simpósio como esse bom Luiz veja só o INPA como você viu faz uma série de atividades de grande dimensão e elas não seriam possíveis sem a participação dos matemáticos brasileiros especialmente aqueles que estão nas universidades então o INPA coordena várias redes universitárias de grande dimensão estamos falando de 100 matemáticos 200 matemáticos dependendo da atividade por outro lado os professores de matemática os matemáticos universitários costumam frequentar o INPA já seja nos programas de verão que são muito ativos no INPA e ao mesmo tempo temos um número de visitantes de longo prazo também das universidades brasileiras nós temos um programa especial de pós-doutorado somente no INPA somente para matemáticos brasileiros com bolsas especiais da CAPES de valor elevado então isso é para que os matemáticos das universidades estagiem no INPA por períodos longos e com uma remuneração adequada então a integração com a universidade já é muito muito forte permite acrescentar o é o que é escuro assim só não só acrescentar o o senhor teve uma ótima exposição o senhor também mas nós temos um 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 NCT de matemática com forte apoio do INPA inclusive a grande financeira e logística sempre que agrega a ordem de 700 matemáticos de outras instituições brasileiras bom eu vou te dar dois dois exemplos e um fato certo dois exemplos assim você vem trabalhando na ciência nacional nas suas ações em geral por exemplo nós estamos agora acabando o relatório de revalidação de títulos estrangeiros títulos de planos estrangeiros vamos mudar a regulação para isso isso vai ter um imenso impacto no país nós fizemos já diversas audiências públicas vamos fazer outra eu sou relator dessa matéria isso vai virar uma resolução do CNE e vai ser uma logada pelo ministro nós estamos fazendo articulação com eles certo bom isso nós estamos colocando todo um procedimento de cooperação de intercâmbio facilitado nessa resolução de forma que a resolução atraia a experiência curricular está certo e as adote porque o que acontece muitas vezes é que o docente que faz o curso lá fora vem para o país e nega um currículo diferente do menino que quer vir para cá revalidar o seu título ele mesmo nega certo ele não pega aquela experiência e fala será que a gente não podia organizar o nosso curso de engenharia dessa maneira olha que beleza que é esse curso então a resolução obriga a avaliação com um comitê externo até internacional está certo misto para que isso não pode negar um curso por ele não ter o paralelo dentro da universidade está certo são coisas dessa natureza um outro ponto que eu acho que é igualmente relevante é que nós estamos mudando completamente a concepção de diretriz curricular nacional incluindo horas de estudo incluindo a flexibilidade de práticas está certo incluindo a necessidade de se ter aproximação aos ambientes externos e obrigando a atualização seja pelo padrão dado do conhecimento seja pelo requisito profissional tem que haver estudo para por um currículo agora em funcionamento está certo tem que ter gestão do currículo está na diretriz isso vai ser regulado também e o fato é que nós estamos na quinta edição do nosso fórum de educação superior que eu coordeno você foi convidado ano passado você não pôde ir mas a gente faz anualmente esse fórum e desde que eu estou coordenando há um ano esse fórum nós fazemos esse fórum não com pedagogos nem com educadores fazemos com empresários com cientistas e com membros de sindicatos etc de corporações de profissionais para a gente entender o problema e para eles entenderem o conceito e ver o espaço que nós temos para construir juntos novas políticas certo? uma pergunta curta agradecendo as duas exposições mas em função do tempo só uma pergunta o Curi você apresentou um quadro extremamente rico das desgraças e ao mesmo tempo você colocou um ponto que eu acho que é essencial que é a falta de política pública do Estado agora quem faz a política pública do Estado é o CNE então de que que estamos falando estamos falando de nós eu vim aqui apresentar o CNE certo? nós temos deficiência nesse processo nós precisamos do apoio de vocês do controle social e da cobrança da comunidade científica para que consigamos mudar essas rotas não adianta vir aqui falar e dar dados nós temos que explicar os dados nós temos que ter consciência dessa explicação quer dizer esse tipo de palestra não é provocativo nem um autocrídico exacerbado é muito mais mobilizatório para que a gente consiga em conjunto ter força para alterar eu dei exemplos também de despertar do CNE em relação a temas e também do Ministério que está trabalhando junto conosco só para clarificar pressão pressão quer dizer reje de proteção mobilização e ampliação da eficiência do processo de ordenamento regulatório das políticas públicas certo? isso tem pressão é que a gente tenha condições amplas de representatividade para sermos mais ágeis e mais consequentes e consistentes não ficarmos como estamos por exemplo há quase quatro anos discutindo formação de professores na Câmara de Educação Básica e não conseguimos chegar a uma conclusão está certo? se houvesse pressão do país nós teríamos terminado já essa resolução mas não há pressão há pelo contrário competição entre as diversas correntes da pedagogia brasileira não tem nenhum pedagogo aqui por isso que estou falando tão tranquilo se houvesse um eu falaria de um cifrado Rápida pergunta para o César eu sei que os medalhistas das olimpíadas tinham um programa de iniciação científica e depois eles faziam podiam se dedicar e vários outros também são admitidos já no mestrado no início da graduação eu queria comentar sobre o impacto dessa política especialmente por exemplo já se pode notar alguma mudança nas licenciaturas desses jovens medalhistas que estão seguindo estão sendo identificados como garotos miliantes a olimpíada seleciona a cada ano 7.500 medalhistas e o objetivo é chegar a 10.000 porque a nota de corte é muito alta muito elevada ainda esses estudantes no ano seguinte da olimpíada 7.500 alunos recebem uma bolsa de iniciação científica junior do CNPq e recebem um curso de iniciação científica em 90 polos espalhados em todo o país a cargo de professores universitários e depois quando um estudante que em algum momento tenha ganho uma medalha de ouro prata ou bronze desses 7.500 alunos quando ele ingressa a uma universidade ele recebe uma bolsa de iniciação científica de 400 reais e também um programa de 2 a 3 anos dentro de um departamento de matemática para ele fazer um programa de iniciação científica a seguir recebe uma bolsa de 2 anos de mestrado da CAPES para concluir um mestrado simultaneamente com a sua carreira que pode ser em qualquer área normalmente os alunos preferem engenharias a seguir computação depois física matemática e outras áreas mas tem de tudo tem medicina direito então essas pessoas estão terminando uma graduação junto com um mestrado em matemática neste momento esse mestrado já se ampliou para o doutorado a olimpíada tem 10 anos de existência mesmo no IMPA já temos 6 alunos de doutorado provenientes das escolas públicas fazendo um doutorado em matemática tendo passado critérios muito duros que o IMPA sempre exige e de lugares recônditos do país quer dizer se não fosse olimpíada não teriam chegado lá mais duas perguntas que serão as perguntas finais uma aqui do Heitor e outra da Débora lá atrás a minha é muito rápida depois disso serão todos convidados todos os presentes são convidados para o almoço da academia que vai ser servido aqui primeiro dois comentários rápidos segundo o professor César Camacho que é um trabalho magnífico que ele está fazendo e eu me lembro quando ele era jovem no Peru eu estava na OEA e eu dei uma bolsa para ele e aqui para o IMPA mas eu estou muito orgulhoso do resultado desse trabalho segundo comentário ele não falou da escola nativa americana de matemática ainda existe eu me lembro que foi uma iniciativa que o IMPA tomou junto com o grupo do México e da Argentina para criar um programa regional para ajudar a melhoria do ensino e da pesquisa de matemática na nossa região é interessante que falassem um comentário sobre isso enquanto aqui o Roberto ele fez um excelente diagnóstico tem um bom diagnóstico não vem qual é a terapêutica e o pessoal fala dela mas essa é uma de longo prazo realmente tivemos que envolver mais a própria comunidade científica porque lá no Conselho Federal de Educação com a nova Conselho Nacional de Educação eu estou lembrando do Conselho Federal que eu fui membro mas nós tivemos juntos em um congresso lá em Piauí 3.500 engenheiros e agrônicos em Terezina e estavam falando da melhoria da educação de engenharia mas na verdade depende também da melhoria da educação matemática física química e não se falou muito do ensino médio essa grande catástrofe do Brasil da educação brasileira isso nós temos que pensar e é um problema que desafio para todos nós eu vou fazer um comentário rapidíssimo é óbvio que a terapêutica é diversa mas para conhecer o remédio a gente tem que ter um diagnóstico pelo menos consensual se a gente está falando de política pública nós estamos falando de consenso não dá para construir no dissenso absoluto e tem diversas ações tem exemplos muito importantes eu cheguei a dar um exemplo para o reitor da Unicam por exemplo que esteve lá no conselho com a equipe conversando seria muito bom que abrisse um edital de oferta de recursos humanos qualificados quer dizer a gente faz edital para a universidade para não sei o que faz edital para a ciência faz edital para financiamento da ciência a universidade pode fazer um edital ofertando recursos humanos seja para iniciativas econômicas que tenham interesse está certo seja para outras iniciativas acadêmicas quer dizer é uma maneira da universidade ter iniciativa agora essa iniciativa depende sim da política pública depende de mudar um pouco a orientação da governança da agenda do governante a agenda do governante está sufocada nos problemas administrativos na pública está certo e no processo regulatório avaliativo no conjunto do sistema Heitor muito obrigado por mencionar a concessão da bolsa que fez possível fazer matemática veja só a escola latino-americana de matemática foi uma atividade extremamente relevante já na década de 60 e houve uma organizada pelo INPA aqui está o presidente do Jacó eu participei também ativamente da organização que foi um marco em 1976 nós fizemos uma grande escola latino-americana de matemática no INPA aqui perto da praça Tiradentes naquela época que colocou o INPA no centro de ações para matemática na América Latina foi extremamente relevante essa atividade a ELAN ela não morreu ela faz parte atualmente da união matemática latino-americana do Caribe a UMALCA criada posteriormente que incorporou a ELAN a essas atividades a UMALCA tem uma série de outras atividades tem a EMALCA que é escolas de matemática que fazem na América Latina e é verdade que eu já estive reclamando inclusive mencionei isso com o Jacob algum tempo atrás de que preciso reativar a ELAN porque a ELAN é um instrumento extremamente importante ele está meio adormecido isso agora só para complementar a última a pergunta anterior que fez o Sandoval existe uma série de outros programas no INPA de capacitação de professores de longa data a cargo do Elon Lima e também iniciativas importantes que foram feitas pela Sociedade Brasileira de Matemática em particular com um programa de mestrado profissional em ensino da matemática o Profemate que é organizado pela Sociedade Brasileira de Matemática mas ao mesmo tempo um eixo dessa organização é o INPA está na UAB está na Capes Sandoval também é importante dizer que esse grupo do Conselho Nacional de Educação que estuda a formação de professores na Câmara de Educação Básica por iniciativa nossa da Câmara de Educação Superior estamos convidando o INPA e algumas sociedades científicas para participar ativamente dessas discussões para ver se ela deslancha sob essa perspectiva o que o INPA faz com as Olimpíadas é uma política também de desenvolvimento da área que tem muito a contribuir para a formação de professores de matemática Doutor Luiz muito obrigada aliás ambas as apresentações foram ótimas e a sua fiquei feliz de acompanhar eu tenho uma pergunta que é o seguinte embora com muitas restrições e ressalvas essas questões dos rankings universitários eu aqui não vou tratá-los mas me chama atenção que nós no Brasil tenhamos que ter um ranking de um jornal o nosso ranking universitário é o RUCS que é o ranking universitário da Folha de São Paulo da mesma maneira que a Capes há um tempo atrás criou o sistema de avaliação e também com várias ressalvas as pessoas acabam que doutrinam um pouco no sentido de que a gente acaba faltando as nossas ações para atender um pouco aquilo mas tem sido ótimo isso que tem levado ao crescimento da pós-graduação e a gente talvez se tivéssemos que criar indicadores para a pós-graduação iam resultar naqueles mesmos que a gente usa hoje em dia para avaliar então eu fico me perguntando se não seria o caso até da gente fomentar esse espírito nas universidades daquilo que a gente quer criando eventualmente um ranking universitário brasileiro inovador diferente que a gente possa embutir nesse ranking essa questão da tangente do crescimento das propostas em que a gente possa identificar universidades que tem vocações outras e que isso possa ser premiado universidades que tenham um caráter mais extensionista e não seria um caso talvez com todas as restrições ressalto que eu tenho antes da gente criar no país uma coisa que tenha a nossa cara e que isso seja um instrumento de forçar um pouco pautar um pouco aquilo aonde a gente quer levar as nossas universidades Muito obrigado Débora agradeço a sua contribuição acho que isso é muito importante mas me permite um comentário o único indicador ranking depende de indicadores do conjunto deles o do RUF é muito questionado porque de repente aparece um insonar que não tem nada a ver com o PC não tem tradição não se sabe mas está lá porque empregou não sei o que é questionado mas o único indicador disponível que a gente tem público chama-se IGC índice geral de cursos que você como pró-reitora conhece bem o IGC é montado pelo INEP e também é ranqueado as instituições todo mundo tem 5 ninguém sabe que 5 que é etc mas é tudo e também ele é feito a la Enad ou seja uma banda com 5 uma banda com 3 etc porque ele é alimentado pela nota Enad adicionada da opinião do aluno quer dizer tudo transformado em ciensitário e colocado ali no IGC o IGC não leva em consideração a pesquisa não leva em consideração o esforço imenso que a CAPES faz avaliação de programas custos, produtividade pesquisa não leva não leva em consideração a extensão e sequer leva em consideração o desempenho de avaliação em loco das mesmas instituições que recebe o IGC então é possível uma instituição ter sido avaliada em presença por 4 avaliadores com 5 e ter o IGC 2 e partir por uma ação de supervisão contra ela e tendo ela feita pelo próprio Ministério da Educação eu canso de receber casos assim no Conselho da Educação o próprio Estado permite dois conceitos um aqui embaixo e outro lá em cima qual que é o que vale certo? é muito complicado nós temos que consertar de fato essa política a culpa obviamente é do CNE nós temos que pensar refletir e dizer olha se a CAPES faz essa avaliação por que nós permitimos a existência de um índice que não leva em consideração esse esforço para uma instituição que tem esse esforço avaliado pela CAPES agora partindo daí do que eu disse nós chegamos onde você aponta seria um passo necessário mas é muito relevante eu te convido para participar mais das nossas conversas no Conselho porque faz muito bem para nós também termos pro-reitores universidades ativas na pesquisa ativas na extensão e que tenham a ideia do problema de gestão que esse conjunto de deficiências traz não basta a gente fazer uma cartilha de governança tem que mudar currículo tem que mudar atitude tem que mudar o processo avaliativo tem que mudar os rankings tem que mudar os indicadores é muita coisa para mudar para que se gere uma governança adequada muito obrigado nós vamos encerrar aqui nós tivemos aqui ao longo dessa simpósio vários exemplos de grandes desafios que nós temos que enfrentar tivemos tese tivemos antítese e hoje à tarde teremos a síntese então logo após o almoço às 14 horas nós vamos ter uma sessão em que vão ser mostradas as experiências inovadoras que estão sendo feitas no Brasil e também uma experiência interessante da Universidade da Fronteira do Chile então nós seremos expostos a essas experiências e depois desse painel à tarde nós teremos talvez a sessão mais importante de todo o simpósio que é a sessão onde teremos um debate mais geral e que poderá que deverá indicar o caminho que nós seguiremos até agora porque certamente esse simpósio levantou a bola agora é a hora de fazer o corte ou fazer o gol fazer o gol e não pode ser um jogo do tipo que o Brasil fez na última Copa do Mundo não é? Obrigado